MC Resina, voz, desgovernado Calma, pô MC Isa, conexão, mídia, Recife Vai rolar resenha 2, eu e minha mandraja Em Brasa, nude, bunde, ela fica mais satada Seu corpo pelado é a maior perfeição Se é pra fazer barulho, novinha aumenta o som Se é pra fazer barulho, vai caramba Pega na minha garota tarada, tu fica de 4 e vem se lambuza Pega na minha garota tarada, tu fica de 4 e vem se lambuza Vou te deixar cansado, só não pode gamar Vem socando minha pepeca, só não vai se apaixonar Tu soca bem forte, soca bem forte Sete na baixa, suete na baixa Sua filha da pátina, bate na bunda, desce teu jute na cara Vou te deixar cansado, só não pode gamar Vem socando minha pepeca, só não vai se apaixonar Tu soca bem forte, soca bem forte Tu fica de 4 e vem se lambuza Sou filha da pátina, bate na bunda Pega na minha garota tarada, tu soca bem forte Não me machuca, bate na cara, bate na bunda Desse teu jeito, eu fico maluca Me soca com raça, sou filha da pôr Pica de 4 e tu vem se lambuza Pica de 4 e tu vem se lambuza Seu corpo pelado é a maior perfeição Se é pra fazer barulho, novinha aumenta o som Se é pra fazer barulho, vai calar Pega na minha garota tarada, tu fica de 4 e vem se lambuza Pega na minha garota tarada, tu fica de 4 e vem se lambuza Vou te deixar cansado, só não pode gamar Vem socando minha pepeca, só não vai se apaixonar Tu soca bem forte, soca bem forte Tu fica de 4 e vem se lambuza De novo, de na cara